Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O sarampo estava erradicado do território brasileiro há anos, mas o país voltou a registrar casos da doença. Para evitar que ela se espalhe, a vacinação será ampliada. As informações com Ricardo Ferraz. Três casos confirmados de sarampo nesse bairro da Zona Norte de São Paulo fizeram as ações de vacinação se intensificarem. Camila ficou sabendo da notícia e correu para a Unidade Básica de Saúde. Na verdade, eu já tomei, mas as doses anteriores e como agora estava esse surto, eu resolvi vir tomar para me precaver agora, neste momento. Até agora, a Secretaria Estadual de Saúde registrou 206 casos da doença no estado de São Paulo. A partir de quinta-feira, a campanha de vacinação contra o sarampo será ampliada para cinco municípios da Grande São Paulo. Guarulhos, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, que também registraram a presença do vírus. A meta do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde é chegar a quase 3 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Justamente a faixa etária, cuja cobertura vacinal é menor. Só que até agora, apenas cerca de 47 mil pessoas tomaram a vacina. A comunicação hoje para essa população tem que ser em mídias sociais. Então você tem um problema, um problema sério, e um outro problema de como atingir essa população. Santarém e outros 19 municípios do estado do Pará, porta de entrada da doença por estar próximo da Venezuela, também passam pela mesma campanha. A vacina tríplice viral faz parte do calendário do Sistema Único de Saúde para crianças de até um ano de idade. É gratuita e continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. A cobertura vacinal, porém, tem caído nos últimos anos. Segundo o Ministério, foi de 112 mil doses em 2014 para pouco mais de 90 mil em 2018. Marcos não lembra se tomou a vacina durante a infância. Na dúvida, não quer dar chance para o sarampo. É bom se prevenir, né? Fiquei sabendo aqui dos surtos, aí resolvi vir fazer. E ainda sobre saúde, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial da rancenise. E hoje o assunto foi tema de um encontro no Palácio do Planalto que rendeu uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Participaram o presidente da Fundação Nipom e embaixador da Boa Vontade da Organização Mundial da Saúde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Durante a transmissão, o presidente Bolsonaro falou da importância de combater o preconceito contra a doença, que tem cura, e também do tratamento oferecido pelo SUS. A manceníase tem cura e o diagnóstico, às vezes, está muito fácil de ser feito por manchas na pele. Procura uma unidade básica de saúde e o tratamento e o diagnóstico é 100% custeado pelo SUS. E quanto mais cedo for descoberto o problema, tem maior chance de cura. Cura e não ter sequela, não ter perda de fragmentos, não ter falta de sensibilidade, enfim, de ter vida absolutamente normal. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho . Obrigado.